A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará transferiu para presídios federais nesta quarta-feira oito detentos que participaram da ação que resultou na morte de 58 internos custodiados no Centro de Recuperação Regional de Altamira no final do mês de julho. A Operação Tríade é uma resposta do governo do Estado, que retomou o controle do sistema prisional e agora age de forma mais enérgica, em especial no que se refere aos membros de organizações criminosas. Os internos estavam sendo custodiados no Centro de Triagem Metropolitano 4, localizado no Complexo Penitenciário de Santo Isabel, região metropolitana de Belém. Eles foram levados até o Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito e em seguida conduzidos para a Base Aérea de Belém, para serem transportados no avião da Força Aérea Brasileira até os presídios federais. Agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária atuaram de forma integrada com os agentes do Comando de Policiamento Penitenciário durante toda a logística. Se der trabalho na viagem, vai ter trabalho até o racho e lá vai ficar por resto da vida. A-Pi-Fме. Estão sem trabalho aí, professor. Vem, senhor. Vou ser baixo. A-Pi-Fме. 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 O que é isso? Esta é a terceira transferência de internos do sistema prisional do Pará para unidades federais. Ao todo, do início do ano até agora, 51 presos já foram remanejados. Os oito internos transferidos nesta quarta-feira respondem pelos crimes de homicídio e organização criminosa. De acordo com o diretor de administração penitenciária da SUSIP, Ringo Alex Farias, a transferência é uma medida exemplar que possibilita um controle maior nas unidades prisionais.